Atenção condutores, faltando poucos dias para a exigência do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em Minas, muitos veículos estão com a documentação 2024 atrasada. E aí é encrenca, né? Nossa equipe preparou uma reportagem para que você se previna e possa evitar transtornos e multas. Tem que andar em dia, com habilitação e documento tudo certinho. A reportagem aqui balança. Os donos que ainda não quitaram a taxa de licenciamento dos veículos precisam ficar atentos. O CRLV 2024 começa a ser exigido no dia 1º de setembro para veículos com placas final 1, 2 e 3. Foram emitidos 128 milhões, em torno de 128 milhões de IPVA e foram recolhidos até o presente momento 106 milhões. Então tem uma queda aí de em torno de 20% da arrecadação ainda não recolhida. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, mais de 3 milhões de veículos estão com a documentação de 2024 atrasada. O gerente do setor de administração tributária conta que em governador Valadares é grande o número de veículos sem o documento em dia. Em torno de 41 mil veículos ainda está em regular, considerando moto, automóvel, caminhões, ônibus, micro-ônibus, caminhonetes. Em torno de 41 mil veículos ainda está em regular no trânsito. Os condutores que forem flagrados sem a documentação exigida estarão cometendo infração gravíssima, tendo que pagar multa de mais de 293 reais, além de receber 7 pontos na carteira e ter o veículo apreendido. Pelas ruas, muitos donos de veículos já se adiantaram para regularizar a situação e evitar as dores de cabeça. Amigo, você sabe quando termina o prazo para quitar o licenciamento? O prazo para quitar o licenciamento, geralmente é em março, se não me engano. Você já fez o pagamento do seu? Sim. Prefere sempre pagar em dia? Sim, claro. Tem que pagar, né? Eu já paguei. Já quitou o seu? Gosta de pagar sempre em dia? Sempre. Tem coisa melhor para não pagar juros, né? Você já quitou o seu? Já. Gosta de manter sempre em dia? Tem que manter, né? Ainda segundo o Estado, táxis e veículos de deficientes físicos estão isentos da taxa. Na cidade, as motocicletas representam cerca de 44,55% da frota que ainda não regularizaram o licenciamento, seguidas dos carros de passeio com 44,18% e das caminhonetes com quase 9%. A Superintendência Regional da Fazenda lembra que o CRLV pode ser disponibilizado tanto impresso como em formato digital. A Valadares, que a gente pode falar de Valadares, tem aí uma omissão em torno de 21 milhões de reais. Lembrando que a exigência do documento para veículos com final de placas 1, 2 e 3 começa em 1º de setembro, finais 4, 5 e 6 em 1º de outubro e as placas com finais 7, 8, 9 ou 0 em 1º de novembro. O primeiro é procurar a Secretaria da Fazenda ou acessar o site da Secretaria da Fazenda, que é o fazenda.mg.gov.br e lá emitir a guia de recolhimento do IPVA e do licenciamento. Essa guia pode ser emitida para pagamento à vista ou parcelado, somente IPVA. O licenciamento tem que ser pago à vista. Esse IPVA pode ser parcelado em 12 vezes, seguindo a parcela mínima de R$ 350,00. E aí, a partir do momento que ele pagar a primeira parcela, caso ele opte por parcelar o IPVA, em três dias o documento já estará disponível para emissão e aí ele estará regular no trânsito.